Bom dia, meu povo! Eu acho que vocês já estão dormindo ainda, né? Tô passando aqui pra dar um recadinho pra vocês, tá? É, gente, eu e o Nathaniel, beleza? Ele arrancou meu cabelo tudo ontem, gente. Eu falei pra ele deixar um tupetinho. Não, não, ele disse pra eu deixar um tupetinho. Aí depois que ele cortou, eu falei assim, o que era tupetinho? Arrancou meu charme. Tá bom. Ficou bonitão. Pessoal, a gente tá indo aí pra uma zona rural agora. Aproximadamente vou ficar aí uns 4, 5 dias sem internet, tá? Então se eu sumir aqui, não fiquem preocupados, tá tudo bem. Mas é porque a gente tá em lugares que não pega sinal pra gravar conteúdo pra vocês, tá bom? Chora o pau! Chora o pau!